Olá, eu sou a Cida do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre Comprei uma chocadeira e agora? Não enche ela de ovos antes de assistir esse vídeo. Se você acabou de comprar uma chocadeira ou ganhou uma, parabéns, é sinal que você gosta de aves ou que pretende iniciar um novo negócio. Mas se alguém te disse que é só colocar água e ovos, não acredite. Para comandar uma chocadeira, é preciso conhecê-la e entender seu funcionamento para só depois colocar os ovos. O que mais se vê são pessoas vendendo chocadeiras com pouquíssimo uso. E muitas pessoas postam nos seus canais, nos seus vídeos, na comunidade, que a chocadeira não funcionou porque nasceram poucos pintinhos. Não deu certo. E eu digo para vocês, chocadeira, toda chocadeira é boa. A chocadeira é responsável por 50% da eclosão. Os outros 50% é você o responsável. E eu digo isso porque até em chocadeira de papelão nasce pintinhos. Porque não nasceria numa chocadeira comercial. A diferença é que na chocadeira de papelão, você fica observando o tempo todo. E na chocadeira comercial, nós criamos a ilusão de que é só colocar a água, ligar na tomada, encher de ovos, que daí a 21 dias ou 28 dias, os pintinhos vão nascer. E não é bem isso. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que você deve fazer com a chocadeira antes de colocar os ovos. Eu tenho certeza que se você seguir o que eu vou fazer daqui pra frente, você vai ter uma excelente taxa de eclosão. Então, vamos iniciar. Abra a caixa com cuidado. Coloque a chocadeira num local onde ela não receba corrente de ar nem incidência direta de sol. E leia o manual de instruções. Pouquíssimas pessoas têm esse hábito. Leia sempre o manual de instruções. Ele é importante. Se não fosse, eles não gastariam dinheiro imprimindo o manual. Você concorda comigo? Depois que você ler o manual de instruções, não desanime. Agora, vem a parte boa. Vamos às regulagens. Você precisa regular temperatura e umidade dentro da sua chocadeira. Primeiro, vamos pensar um pouquinho. O Brasil é imenso, com temperaturas e umidades diferentes em cada região. Quer ver uma comparação? Imagina a umidade no Nordeste, que chove pouco, e a umidade lá em Manaus, que chove muito. É totalmente diferente. E a temperatura? Imagina de novo a temperatura no Nordeste e a temperatura lá na região Sul. É totalmente diferente. Então, imagina uma chocadeira que foi construída, por exemplo, em São Paulo. E vai lá para o Rio Grande do Sul. A temperatura e a umidade são totalmente diferentes. Então, você precisa regular a sua chocadeira. Se você observar bem na chocadeira, você vai ver pequenos furos na parede. Isso é necessário. Por quê? É necessário que haja troca de ar interno com externo. E nisso, se entra ar frio, dentro da chocadeira vai baixar a temperatura. E a mesma coisa, se entra um ar muito úmido, dentro da chocadeira vai aumentar a umidade. É fácil de entender isso. Pensa num dia chuvoso. Se está muito chuvoso o dia, a umidade é alta. E se a sua chocadeira veio regulada para a umidade, por exemplo, de 55%, vai alterar lá dentro. Esse é o problema. É aí que você precisa corrigir. E por que eu estou dizendo isso? A temperatura externa influencia na temperatura dentro da chocadeira. A mesma coisa acontece com a umidade. A umidade externa do ambiente influencia na umidade interna da chocadeira. Primeiramente, vamos regular a temperatura. A temperatura para desenvolvimento do embrião ideal é 37,8 graus. Então, vamos regular. E não desanime. É muito fácil de fazer isso. Vamos lá. Você vai precisar de um termômetro. Geralmente, vem na chocadeira. Mas, se na sua não veio, coloca um termômetro de mercúrio. É aquele termômetro antigo que a gente encontra em farmácias. Você vai colocar um termômetro dentro da chocadeira. Vai ligar a chocadeira. Colocar água no pratinho que vem nela. E esperar por uma hora. E coloque o termômetro de forma tal que você consiga fazer a leitura sem precisar abrir a tampa da chocadeira. Após uma hora, você vai fazer a leitura do termômetro que está dentro da chocadeira. E a leitura do termostato, que é aquele que vem indicando na chocadeira. Vamos supor que a leitura do termômetro que estava dentro da chocadeira deu 36 graus. E no termostato da chocadeira, sempre vem marcando 37,8. A diferença foi de 1,8 graus. Então, o que eu preciso fazer? Para corrigir, é muito simples. Basta aumentar 1,8 graus na temperatura do termostato. E isso, você encontra como fazer essa regulagem de temperatura no manual da chocadeira. Se você comprou uma chocadeira usada e ela não veio com manual, é muito simples. Anote o nome do termostato e procure no YouTube. Como regular a temperatura no termostato. Escreve o nome do termostato e você vai encontrar, com certeza, um tutorial te ensinando a regular a temperatura. Agora, vamos ver na minha chocadeira, aqui no criatório, como está a regulagem. Vejam que no termostato está indicando 37,1 graus. Mas lá dentro da chocadeira, medida no termômetro, está 37,8. Para que a leitura seja real, eu deixo o termômetro aí dentro da chocadeira por uma hora. Bem, já conseguimos regular a temperatura. Agora, vamos à umidade. Para medir a umidade, você vai precisar ter um termo-higrômetro ou fazer o termômetro de bulbo úmido, que é o que eu uso aqui no criatório. É muito simples de se usar ele. Vamos à explicação. Termômetro de mercúrio, você vai arrumar um cadastro de sapato, de tênis. Tem que ser de algodão, não pode ser aqueles sintéticos. Você vai enfiar o termômetro aqui dentro. Pronto. Pronto. Essa parte tem que tocar a água. Pronto. Essa parte tem que ficar dentro da água. Vou colocar a tampa e vou ligar a chocadeira. Vocês viram que é muito simples. Você vai utilizar um cadarço de algodão e um termômetro de mercúrio. Vai colocar esse cadarço em contato com a água dentro da chocadeira. Feche a porta da chocadeira e deixe aí dentro por 4 horas. Coloque o termômetro de forma tal que você não precise abrir a tampa da chocadeira para fazer a leitura. Após 4 horas, a temperatura no termômetro deve estar entre 28 e 30 graus. Isso quer dizer que a umidade vai estar entre 55 e 58%. Essa é a umidade ideal para o desenvolvimento do embrião. Se na sua chocadeira a leitura estiver maior que 30 graus, diminua a água. E se a temperatura estiver menor que 28 graus, aumente a água. E como eu faço isso? Não é o volume de água na vasilha, mas sim a área de contato entre a água e o ar dentro da chocadeira. Como assim? Quanto maior a boca da vasilha, maior é o contato do ar com a água. Independente da quantidade de água que caiba dentro dela. E para finalizar eu te pergunto. Qual a vasilha vai aumentar mais a umidade dentro da chocadeira? A 1 ou a 2? Eu aguardo a sua resposta lá nos comentários. Eu vou deixar na descrição o link de um vídeo onde eu explico como eu faço a regulagem para o nascimento dos pintinhos. Eu espero que esse vídeo seja útil para você. Muito obrigada! Tchau! 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 Tchau, tchau.